Música Qualquer um pode saltar, não tem limitação nenhuma. Olha, tem casos de pessoas que até, se eu não me engano, 90 anos saltando, né Orlando? 102. 102 anos saltando. 102 anos. Essa era a idade da senhora Yukiko, quando ela decidiu realizar este sonho. Música Então assim, não existe limitação no paraquedismo, tá gente? Você pode ter deficiência física, não tem problema nenhum. Claro que vai ser feito um briefing diferente com vocês, tá? Mas Ju, eu quero, mas eu tenho medo. Ok, faz salto duplo. Você não precisa se formar, você não precisa ser atleta, você não precisa levar esse diante. Só mata seu sonho. Se o seu sonho é saltar, mas você não quer se comprometer pra virar atleta, então o salto duplo é pra você. Então aproveita a oportunidade, vai estar tendo aqui, ó, do lado de casa, com essa natureza pra você explorar. E com segurança. O nosso responsável técnico da área, que é o responsável técnico pela segurança, que vai estar cuidando todos os detalhes do esporte, propriamente dito, ele tem mais de 30 anos de paraquedismo. É o conhecido como Babu, trabalha em Boituva, é aposentado da Marinha e a vida inteira dele ele trabalhou com atividade. Os pilotos tandem, que vão saltar com a galera daqui de Cuiabá, todos tem mais de mil saltos, não tem nenhum que tem menos de mil saltos. Tem cara que tem 10 mil saltos, 8 mil saltos, é o pessoal que vai estar vindo aqui pra trazer toda essa segurança pra atividade. Os instrutores que vão formar a galera nossa, são todos também de Boituva, que é a maior área de paraquedismo do mundo, né? Que a gente tá trazendo uma aeronave específica pra essa atividade de esporte, tá gente? É uma aeronave que ela é especialmente preparada pro paraquedismo. Terceira maior empresa do mundo. Com a terceira maior empresa do mundo de aviação e paraquedismo, tá? Equipe de respeito, ok. Segurança garantida, também. Ok, mas e aí, qual vai ser a função de quem decidir realizar o salto duplo? Na verdade, a única coisa que o passageiro do salto duplo tem que fazer é se divertir e sorrir bastante. Porque ele vai estar com um profissional de excelente qualidade ali, pra fazer todos os objetivos do salto mesmo. Adrenalina, diversão, realizando o sonho, mas e aí, quanto isso vai custar? 950 é o salto duplo nosso aqui no evento, no Bug do Pantanal e o duplo VIP 1200. O duplo VIP vai um cameraman só pra te filmar e o normal já vem uma handcam, que é uma câmera de mão. Você já vai ganhar suas imagens e o VIP você vai ter um cameraman exclusivo pra você. Aí, meus amigos, é só relaxar e curtir. Dois minutos de liberdade e uma experiência única e melhor, aqui no Quintal de Casa. O strand do Pantanal O strand do Pantanal O strand do Pantanal O que é isso?